Me chamo Arnaldo Rezende Veloso e hoje eu vou preparar esse canteiro aqui pra gente plantar coentro observa que ele tá todo bagunçadinho assim eu decidi fazer o vídeo do antes e depois e depois que ele nascer e de acordo for dando andamento aí quando o coentro já estiver bem grandinho eu vou fazendo o vídeo pra ir mostrando pra vocês desde já eu quero agradecer a cada um que assiste os nossos vídeos agradecer por aqueles que já se inscreveram no nosso canal e pedir também pra aqueles que não se inscreveram ainda que se vocês gostaram dos nossos vídeos se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like acionem o sininho lá pra vocês receberem de primeira as nossas notificações o youtube vai entender que você tá gostando dos nossos vídeos e de primeira ele já envia pra você os nossos vídeos então eu vou mostrar aqui o antes eu já colhi coentro daqui tem um vídeo no nosso canal aí mostrando o coentro bem bonitão aqui só que dessa vez eu vou fazer diferente eu vou colocar terra esterco de curral, esterco de galinha até aqui até aqui que é pra o coentro ficar aqui em cima bonito mesmo então eu vou fazer isso aqui eu vou tirar isso aqui tirar todos esses restos aqui isso aqui não vai me servir mais não tem mais utilidade esse aqui eu vou tirar e vou plantar em outro lugar eu já tenho outro canteirinho aqui em cima da casa na laje eu vou levar isso aqui não vou jogar fora tirar com cuidado que eu quero aproveitar vou levar lá pra cima essa cebolinha aqui vou replantar elas lá em uma caixa que eu tenho olha pessoal eu quero mostrar pra vocês que se vocês tem algum sacolão aí na cidade de vocês vocês podem ir até o dono do sacolão falar em comprar ou quem sabe ele vai te dar uma caixa dessas aqui e você pode fazer o seu canteiro na cidade grande mesmo num pequeno espaço a gente mora aqui numa cidade grande olha o espaçozinho que eu encontrei aqui pequeno mas eu aqui mesmo vou fazer um canteiro de coentro olha aqui que eu vou aproveitar tudo só não dá pra aproveitar isso aqui isso aqui já não tem mais utilidade então vai tirar vai jogar fora e a gente vai aproveitar só esse cebolinha aqui aproveitar todas as cebolinhas aqui já tirei olha aí pessoal retornando aqui já tirei o que não vai me servir já foi tirado desde já eu quero pedir perdão pra vocês aí pelo barulho porque onde eu moro passa muito muito carro mesmo vai ter barulho de pessoa empresa trabalhando aí cachorro latino vou ter tudo isso esse chuchu eu vou tirar ele daqui eu vou tirar ele daqui eu vou plantar ele no chão olha ele nem começou a enraizar eu só encostei aqui mas eu vou ter que enterrar ele no chão todinho porque ó essas bichinhas aqui elas comem o chuchu agora que eu tô descobrindo aí eu vou ter que enterrar ele todo no chão pra quê? porque ele vai começar a enraizar logo aqui ó e eu não vou perder a muda de chuchu então eu vou tirar ele que eu vou plantar ele em outro lugar tem ele aqui e já já eu vou voltar com vocês aí pra mostrar como que vai ficar cheinho até aqui aí eu vou plantar ó é bom lembrar pessoal que é bom colocar pelo menos 40% de esterco de curral e esterco de galinha no substrato na terra aí o coentro vai vir com muita força aí vem bonito o coentro olha aí pessoal aqui já tem já esterco de curral aqui tem esterco de galinha aqui tem esterco de galinha e aqui tem esterco de curral então eu vou colocar aqui na média são 3 quilos em cada pacotinho desse daqui eu vou colocar na média 3, 6, 12 quilos de estercos entre esterco esterco de galinha e esterco de curral a terra vai ser essa aqui tá filmando sozinho mas olha essa vai ser a terra que é uma terra já preparada também mas eu gosto de reforçar ela pra poder ficar vir um coentro bonito agora eu vou preparar ali na caixa no canteiro e logo logo mostro pra vocês olha aí pessoal aqui ó substrato é a terra já adubando mas eu gosto sempre de dar uma reforçada aqui vem esterco de galinha tive que parar por causa do barulho que tava passando na rua aí pra não me trazer problema então esterco bovino esterco bovinho nesse aqui e aqui é mais um esterco de galinha olha aqui esterco de galinha isso aí aqui a gente vai misturar ele todo eu vou misturar aqui já já eu volto depois eu levo lá pra caixa aí eu vou molhar ele hoje e provavelmente eu só vou plantar a semente de coentro amanhã pra não ter nenhum problema de de gás de alguma coisa e estragar a semente do coentro eu gosto de preparar a jardineira a caixa o canteiro no dia molho ele umas duas vezes pra sair todo o gás e no outro dia que eu faço a plantação da semente do coentro da cebolinha qualquer tipo de hortaliço que vocês quiserem então reforçando aqui gostaria de pedir as pessoas que não são inscritos no nosso canal que elas se inscrevam deixe o seu like acione o sininho lá pra receber de primeira os nossos vídeos e nos ajude pessoal a crescer esse canal aí tá bom Deus vai continuar Deus esteja sempre guardando a vida de vocês abençoando a vida de vocês tá eu vou já preparar toda essa terra aqui e já já eu volto a gente já preparando já colocando lá na caixa olha aí pessoal retornando aí já preparei a caixa a terra aqui eu já adubei já coloquei esterco de curral de galinha é uma terra que já vem adubada só que como eu falo eu sempre gosto de acrescentar esterco de curral e esterco de galinha que é muito bom pra coentro e cebolinha agora aqui eu vou molhar hoje agora vou molhar a noite e amanhã eu planto pessoal muito obrigado por assistir os nossos vídeos vocês tenham um bom dia uma boa tarde uma boa noite e que as mãos do eterno estejam sobre a vida de vocês guardando e livrando toda a vossa casa toda a vossa família não se esqueça de se inscrever aqueles que não são inscritos no nosso canal deixar o seu like acionar o sininho e que Deus continue abençoando a vida de vocês quando esse coentro estiver nascendo eu vou fazer outro vídeo e de acordo ele for crescendo eu vou fazer outro vídeo pra mostrar pra vocês como o resultado é positivo é muito bom esse resultado quando você coloca 40% de esterco de curral com esterco de galinha e os 60% de terra vegetal obrigado pessoal desde já eu agradeço e que Deus abençoe a vida de vocês com esterco de galinha